Tchau Salve, salve rapaziada Beleza, eu sou o Belangames Tá começando mais um vídeo nesse canal né galera Galera, e é o seguinte galera, no vídeo de hoje Galera, a gente vamos O vídeo de hoje vai ser com o nosso Fusca galera O Fusca de hoje, o vídeo de hoje Vai ser com o nosso Fusquinha Né galera, galera, é o seguinte galera Pra quem não sabe galera, eu mudei de casa recentemente Né Vai sair o vídeo no canal essa semana aí Da minha casa nova né Essa casa aqui galera, bem espaçosa Vou mostrar muito porque no vídeo vocês vão ver Galera, e é o seguinte galera Toma o nosso Uno e nosso Chevette aqui galera Galera, é o seguinte Pra quem não sabe, minha antiga casa fica aqui no fundo Né, duas casas no fundo E o nosso Fusquinha não tá aqui galera Vamos buscar o nosso Fusca Que o Que o vídeo hoje é com ele né Bora lá galera, chegando lá no Fusca eu volto com vocês Né galera, que o Fusca ficou na antiga casa Bom galera, chegamos aqui na nossa antiga casa né Como vocês podem ver Não vim de carro, vim a pé Não é muito longe, é perto Entendeu Galera, o Fusquinha tá aqui né galera Sem mais enrolação galera Vamos falar o que a gente vai fazer aqui no Fusca Galera, a gente vai montar galera Um Fusca Um Fusca Truque né É um 4x4 Um Fusca gigante, entendeu Vamos fazer um 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 Fusca monstro aí Entendeu, vocês vão ver Acompanha comigo que vocês vão ver O que que eu vou fazer nesse Fusca né galera Bora que bora hein Cê tá doido Vou transformar esse Fusca Vou Deixar esse Fusca muito doido Vou A partir de agora eu vou mexer Vou curtir um pouco esse Fusca Porque Breve, breve ele vai embora né Entendeu Vamos Vamos montar um Um Mega Trop Nesse Fusca aqui Bora que bora hein Show de bola Vamos Galera, pega esse resultado galera Ó Monster Truque galera No Fusca Fizemos um Monster Truque Depois de Mais de um mês Com esse Fusca aqui na oficina Montamos um Monster Truque Aqui no Rebaixadorite Brasil né Galera, agora é o seguinte Agora vamos Pegar esse Fusca E vamos descer lá pra praia Vamos subir montanha Vamos passar em lago Vamos fazer o trem a 4 né galera Bora que bora hein galera Cê tá doido hein Monster Truque aqui no Rebaixadorite Brasil De Fusca né Bora lá né galera Cê tá doido hein Vamos 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 tombar ele Vamos Fazer o impossível com ele né galera Bora que bora hein Cê tá doido Já vamos negociando ele aqui Bora que bora hein Vamos passar por cima de 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 tudo aí Que é de ideia Ele tá aguentando Nem que vai ficar em pé Mas bora que bora hein Cê tá doido Porra Bateu Bateu Bora que bora hein galera Cê tá doido hein Desfile de Fusca hein Vamos tombar esse Fusca aqui agora 1, 3, 2, 1 Erro Né galera Bora que bora hein Cê tá doido Fazer engordição não pode É É ficar atolado Atolado não Enganchado né galera Porque Se ganchar o vídeo Acaba né Vai ficar ruim Mas nós dá um jeito Pronto Eita menino Bora que bora hein galera Muito doido hein Viemos pra cá galera Onde encontramos uma combi Abandonada aqui né Hoje não tem carro Abandonado aqui não Hoje é só zoeira Bora que bora hein Cê tá doido Eita pego aqui É fechado Bora pra lá Vamos dar ré Bora que bora hein Cê tá doido Opa Aqui é fechado né galera Não dá pra nós ir não Bora que bora hein Vamos aonde der hein Vamos fazer um Vamos tentar fazer um doideiro Aqui galera Três Dois Um E Já Vupo Tá Cê tá doido galera Vamos regaçar o fusquinha Galera Vamos regaçar o fusquinha O vídeo é esse mesmo Tá Pega Bora que bora hein Cê tá doido Bora que bora Bora que bora Vamos fazer um doideiro aqui Quer ver Deixa eu ver se vai dar certo Muito doido Muito doido né galera Bora que bora hein galera Galera Aqui foi novo hein galera Lembrando vocês Pra não esquecer Deixa o like Se inscreva no canal E bora que bora hein Cê tá doido Errou Muito doido Esse fusquinha Truque hein galera Mostra o truque Bora que bora hein Aqui é onde chovia né galera Aqui era Amanhã Pra chover Opa Fuscou a minha aranha Sobe até nas paredes Bora que bora Bora que bora hein galera Cê tá doido Bom, galera O vídeo vai encerrando por aqui, né, galera Por quê? Porque acabou a gasolina do Fusca, né, galera O Fusca agora acabou a gasolina O Fusca Monster Truck acabou a gasolina, né, galera Mas, galera, espero que vocês tenham gostado, galera, do vídeo, entendeu Sem gasolina nenhuma, tá vendo E espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Deixa o like, ativa o sininho de notificações E bora pro próximo vídeo, né, galera Até o próximo vídeo, valeu, é nóis E fui, tchau, tchau Tchau, tchau E aí